Yeah, scared, yeah, yeah, scared, yeah Cala a boca aí mano, que eu tô falando aqui mano Vai se fuder aí mano, que eu tô falando aqui mano Vai se fuder aí mano, é aqui que ela ribada Vai se fuder aí mano, que eu tô falando aqui mano Cala a boca aí mano, você não vai saber o que falar Porque eu não sei o que dizer aqui Mano, é, gente tipo lá vai morena mano É aqui mano, abcetário mano Vai se fuder aí mano, é só sim aí mano Só fica aqui aí mano, é, girl, girl